Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em sete cidades. Olá, hora de passar o dia a limpo. Foi sepultado hoje o corpo de Luciano da Silva, de 46 anos. O homicídio repercutiu em Canoinhas e região. A polícia civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Canoinhas, a DIC, elucidou o crime de homicídio qualificado praticado por volta das 9 horas da noite deste sábado no interior de uma casa localizada na rua Francisco Vilmar Friedrich, na lateral do Senai, no bairro industrial número 1, em Canoinhas. O acusado de assassinar Luciano da Silva, de 46 anos, foi preso em flagrante. O corpo de Luciano foi encontrado dentro desta vala na manhã deste domingo, sem três dedos na mão, também com três cortes na região da nuca, três cortes no pescoço e também um corte contundente na região maxilar. A polícia seguiu rastros de sangue a uma casa que fica ao lado daquele barracão, que dá cerca de 50 metros do local onde o corpo foi encontrado. E após adentrar na residência, foi possível constatar que a agressão começou dentro do imóvel. Dentro da casa foram encontrados alguns pertences de Luciano e também uma faca, que provavelmente foi utilizada para causar algumas das lesões. Moradores dos arredores nos mostraram por onde o corpo foi arrastado e também onde ainda há marcas de sangue. Em depoimento policial, o idoso de 63 anos, que morava de favor nesta casa, confessou ter executado Luciano. Ele também escondeu a foice que utilizou para causar os ferimentos no assoalho da casa. Além disso, fez uma fogueira do lado de fora para queimar as roupas e pertences da vítima. Ele contou que estava bebendo vinho com Luciano e depois disso começaram a discutir, porque a vítima queria sair, ao passo que o senhor de 63 anos se recusava a sair de casa. O mandado de prisão foi cumprido e o preso encaminhado para a Unidade Prisional Avançada de Canoinhas. Nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira, a polícia militar foi chamada no bairro Panorama, em União da Vitória, para atender uma ocorrência de omissão de cautela de animais. No local, a pessoa que chamou a polícia contou que um cão da raça pitbull de seu vizinho entrou no pátio de sua casa e atacou seus dois cachorros, que estavam presos em correntes. Um vira-lata teve ferimentos graves devido ao ataque. E outro, um pincher, acabou morrendo. A Polícia Rodoviária Federal, em Santa Catarina, divulgou nesta segunda-feira o balanço da Operação Corpus Christi 2022. Nestes cinco dias de fiscalização, foram registrados 94 acidentes, nos quais 91 pessoas ficaram feridas e 4 pessoas morreram. Estes números representam redução em comparação ao mesmo feriado de 2021. No ano passado, foram registrados 139 acidentes, neste ano 94, o que dá uma variação de 32% para menos. 143 pessoas ficaram feridas, em 2021. Neste ano, 91 pessoas ficaram feridas em acidentes, o que dá uma variação de 36% para menos. No ano passado, 14 pessoas perderam a vida. Neste ano, apenas 4 pessoas, o que dá uma redução de 71%. Dentre as quatro vítimas fatais registradas, duas aconteceram na BR-282, Nova Erechim e Águas Mornas, uma na BR-101, em São José, e uma na BR-470, em Pouso Redondo. Mais informações sobre essas e outras notícias em jmais.com.br. Uma ótima noite e até amanhã! Legenda Adriana Zanotto